Aqui nós estamos na Universal Motors Kia e nós temos um test-drive com a senhora Marta com a Nissan Kicks Novo Novo 2019. Senhora Marta, o que você pensa sobre? Diz de Wack e front, net bonita de auto aqui. Eta, hopei great, e colo da neti, auto da neti, opi opi bonita. Senhora Marta, aqui na nam e por presentabo é parte patrasti e Nissan Kicks aqui. Manera, bom e se portuma nota, botona aqui tem backup sensor na e também tem backup camera. Ok. Senhora, portiro bista. Si, seguro no? Esse aqui é o tapete original para a Agencia. Oh, great. Essa aqui é a primeira reação da senhora Tahaia, agora com a renta de Nissan Kicks Novo Novo aqui. Esta, hopei bonita, hopei bonita. Pantaia, hopei great, hopei neti, hopei bonita. Neti, neti. Esta cômodo. Manera, senhora Marta, com a auto aqui, tecnologicamente não há dúvida arriba nenhum de nossos clientes, tampouco. Aqui na nam, nós temos uma pantalla de touch screen, 7 inch. Sim. Dilo qualco, vou por subir bar o volume. Né, botonga inana mes, ofri a parte distúr. Ok. Mas é, tinha plus, men, para subir bar o volume. E também, vou por causa da senhora de rádio, aqui na nam, de compras uma hora que eu bota a core, para não perder a parte de visibilidade para a mina. Ok. Sim, sim. Também, vou por subir bar o volume aqui na nam, de grado que eu bota a descer. Mas a senhora, na costa da senhora, senti calor. Então, como sabe, tem que ter cuidado. Sim, sim, seguro. Só vou ficar lourda, sim. Aqui na nam, tem um dashboard, basta, espacioso. Sim. Camina, vou por rinca turbo, ahm, costa na akidenam, coacinei. Como sabe, não tem preocupação com o costa aqui da core, baby. Vamos executar algo chiquito também, vou por aqui na nam. Agora, boa hora, quero que você passe seu telefone também. Ok. Não só, não só... Não só lorou... Se quiser beber nem uma coisa importante... É assim, é bom para mim, não. Ah, sim. Sim, sim. Então, também, vai ser aqui... Aqui? Sim, um invitado não só pône aqui nada, que carguem seu telefone também tem a possibilidade de carregar o telefone aqui. Ok, senhora Marta. Uma coisa mais importante que eu venho de pensar é colocar um telefone aqui e me dá sentido meu telefone aqui é inútil, mas eu vou conectar com ele. Não, nosso sistema de Apple connection, ou qualquer outro tipo de telefone, que eu vou conectar aqui e radio aqui e vou tocar um pouco antigo, que eu vou dizer para você. Então, eu vou conectar com a pessoa. Também, nós temos uma parte de aeroporto, não se acorde? Sim, sim. Não só nós temos um aeroporto, nem duas partes aqui, nós temos um aeroporto, também um pão, que eu tenho uma nota aqui, um pão de duas bandas de pão, mais o pão, mais a parte do carro, que eu tenho um aeroporto para que eu tenha um aeroporto. Eu acho que é um aeroporto? Sim. Também, se a família cresce, tem um pequeno, não se acorde a parte de isofax também, que eu tenho um aeroporto para que eu tenha um aeroporto, de um aeroporto, mas qualquer lleito fica ele para trás de a만 e também driving para trás. Então, para o casal, é isso? O motor de gasolina está econômico? Sim, mas a senhora, a senhora, a nossa cor é hoje. Há nem uns tempos lá. Ah, bom, mas o motor de gasolina não tem problema. Esse aqui não tem problema, o motor 1.6 está em alto, não está em esparrope e gasolina, incluindo como está correndo com o arco. Ah, bom, bom, bom. Vale a pena. É muito importante. Sim, mas dê calor aqui, segura. Não tem problema. Uma pergunta é backup de câmara. E tem? Segura não. Essa é a primeira coisa que eu não vou mostrar a senhora. Mas para a senhora, a senhora não vai praticar a senhora mesmo. Sim. A senhora vai mais de 2 metros e meio para trás da senhora. Mas assim não dá uma oportunidade com muita trapa. Nada, eu não posso olhar um opietou, assim que eu passo pela câmera, não é? Opie é bom, opie é bom. Opie é bom, opie é bom. Senhora Marta, o que você pensa de tass drive como não sabe, se algumaenta, que Nissan Kicks. É outro, eu tenho um dux e eu vou sentir o safe dentro. É algo super. Eu acho que é o gerade, apenas está de um corte. É um corte. É isso. Também eu não vou me sertar, senhora Marta. Uau, sua experiência única và que ele tenha testes com Nissan Kicks. E... Será que você vai fazer isso? Sim, sim. Agora, você vai fazer isso. Oh!